e aí galera é o miguel nintendo e dessa vez né eu vou ainda né eu tô aqui nesses lugares bonitinhos só que não né eu acho não é tão ruim assim pegar uma estrada ai lamento e eu acho mais é preciso meu deus chocolate tá começa deslizando pula aqui na plataforma já pega pena agora espera as outras plataformas pra fazer um negocinho aqui e eu falando mal da minha irmã você ouviu quantas vezes a minha irmã se entrometeu nos meus vídeos uma vez e outra vez ela quer ser famosa também né ela quer ser famosa nos meus vídeos é sim eu conheço seu seu jeitinho e não se trouxe de novo vou pegar pegar eu acho que tá aqui né pegar os amiguinhos né aqui já tá eu vou deixar ficar um pouquinho equipado lá com pauzinho aqui já vou completamente equipado agora eu tenho o Yoshi tem as penas eu não vou deixar o Yoshi morrer de novo isso pega o negócio agora pulo aqui pulo aqui pulo aqui toma cuidado toma cuidado pra não morrer não me deixa louco não Mário Mário me deixa louco por favor Sabe quantas vezes você morreu? Em cada fase? Um monte de vezes, tá bom? Deixa de ser retardado E começa a fazer tudo certinho Depois alguém chega aí sim e fala É, você meio que tá controlando o próprio personagem O personagem não faz nada certo Eu tenho culpa Pera um pouco Aí Aí tá os cogumelos Peraí aqui, ó Acho que eu gravava ali quietinho mesmo, né? Alguma dessas Algum desses blocos É É o P Achei Botou um P E esse? E esse cano? Uau! O que é que vai ali? Legal Levou por um lugar de bônus, não sei Não quero Não tem que querer Sai Sai Olha Eu quase morri ainda Eu quase morri Vocês viram, né? Vocês viram que eu quase morri Porque sorte a minha que eu tô com a pena Sai E tem outra fase aqui Pra gente chegar já no castelo Olha que divertido O que que temos aqui? Achei Nossa Nossa Isso que eu quero Opa Outra fase bônus Opa Opa Vamos pegar as vidas Porque eu tô precisando Pega outra aqui Pega outra aqui Pega outra aqui Preciso muito Deixa Marca já O negócio Acho que eu deixei um pra trás, né? Não sei É um naqueles blocos A fase de novo Começa no Futebolista A futebol foi sua Gente, a impressão minha As fases estão sendo fáceis A impressão minha Eu tô passando direto Das fases, né? Mundos Não, é o castelo, né? O que mano é mundo seis O que? Ah, é o mundo seis Mas eu entrei no castelo Do mundo seis Minha nossa Ah, conheço Não conheço A parte aqui A parte do Sacrifíciozinho O que você O que você pula O que você pula O que você pula O que você pula Ô, quanto duro Desse Desse serrote Toma banho, meu Pula Pula L A Pula Entendeu? É P U L A Pula Toma coitado Pra não morrer Também, né? Olha São três Esse negócio Acabou Tem mais Morte Senhor Senhor Jesus Nossa Nossa Meu Quase morri Deixa Pula Pula Isso Mais um negócio Eu deixei Eu deixei Eu deixei Eu deixei Você fazer isso Eu não deixei Eu não deixei Eu não deixei Cara Eu não deixei Você fazer aqui Eu não deixei Você fazer aqui Eu não deixei Isso Tá feita Tamanho de sol Aqui Aqui Vega Cruz Nem sol Tem Aqui Tem frio Isso sim Morri Eu vou pegar a pena E a gente já volta Agora sim Galera Agora eu estou Equipado Como nunca Tá Eu não entendi Completamente O significado Da morte Só pega A ponta aí fora Precisamos derrotar Mais um dos copos ali Ao ente Ao ente Ao ente Ao ente Pra baixo Não Pra cima Isso Pra cima Tem um solzinho aqui Sem noção Pra que ser simples Essa gente tem Agora é só A gente não tocar No sol Né O sol é Quente Não Mário O que que é M A O Tio Não Meu Deus do céu Aqui no começo Da morte Né Tá Pera Vamos Só esperar Isso Nem dá pra Gerar Em cima do fogo Nem dá pra Fazer aquele negócio Como é que a gente faz Será que dá Vamos ver Dá sim Ó Pera um pouco Pera um pouco Aê Chegamos 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 no chefe Dois fogos Sério Tava no meio Tava em mim Pronto Nossa Que difícil Não foi Não Chefe Foi fácil Mas Esse castelo Foi difícil Deixa o ovinho De Ovinho Oxe Aqui O Mario Usa um Tipo De Vassoura Né Já É Uma Vassoura Né Fala Fala Do Bowser Vamos fazer Essa fase Aqui Esse navio É o navio Fantasma Né Esse navio Pirata É o navio Fantasma Já tem uns Bullet Bill Aqui Cara Entra no cano E sai do cano Tá Ai O que que nos aguarda Né Meu Deus do céu Oi amigos Tchau amigos Ai Eu não posso Tocar nos Fantasmas Né Isso é Óbvio Ai Toquei Toquei Nos Fantasmas Toquei em um Deles Né Acho que eles Estão batendo Um papinho Assim É Né Sabe O Bowser É Eu sei Como é Que ele é Aí Já tem um Buzinho Olha o Roda Peão Olha o Roda Roda Jequiti Ganhou mil reais Uma letra M M Teletra M Pega um Pugumelo Nossa Que isso Ô Isso aí Acaba ou não Já acabou E é Essa esfera Do que A esfera Do dragão Esfera Do Goku Dragon Ball Olha só Onde nos Trouxe Amigos Vai O nosso Penúltimo E último Vídeo Então é isso aí Pessoal Até mais